As pessoas que cometem infrações penais de menor potencial ofensivo e que tiveram bons antecedentes têm o direito de fazer um acordo e com o cumprimento da pena evitar um processo. Para isso é preciso pagar uma quantia em dinheiro. O valor é depositado em uma conta e posteriormente destinado para projetos sociais. Esse trabalho que acontece aqui em Andradas há quatro anos já beneficiou diversas entidades. O CACA Centro de Amparo à Criança Andradense já foi contemplado anteriormente e reverteu dinheiro em melhorias no prédio da instituição que fica localizada no bairro Horto Florestal. Para 2018 a sua diretoria solicitou financiamento de R$ 27.500 para a aquisição de computadores, acessórios e equipamentos de escritório. para a montagem de uma sala de informática. A entidade atende hoje 110 alunos de 6 a 12 anos em período integral. Todos serão beneficiados com as aulas. De acordo com o presidente Frederico Teixeira Braga, as crianças ainda não tinham acesso aos computadores porque não haviam recursos disponíveis para comprá-los. Não obtivemos recursos para isso, mas agora com a contemplação desse projeto nós já estamos dando início para a aquisição desses computadores e demais equipamentos para o início das aulas. Essa sala está montada já há tempos porque nós sempre tivemos o sonho de, com recursos próprios, conseguir montar essa sala, mas devido ao alto custo a gente nunca conseguiu. Então a sala já está preparada, só estamos aguardando agora a chegada dos computadores para a gente ter início às aulas. A expectativa é que as aulas de informática se iniciem em um prazo de 30 dias. Já está em contratação um professor especializado. Nós teremos quatro grupos, a aula integral, durante quatro grupos, quatro aulas, que aí tanto no período da manhã quanto no período da tarde, que dá para a gente contemplar e atender todas as crianças. Além da informática, nós temos também aqui aulas de inglês, que é um novo curso, um novo benefício que nós estamos dando para as crianças. E agora, definitivamente, a aula de informática, que é um sonho antigo do CACA. Outra entidade que foi contemplada com recursos das penas pecuniárias do fórum foi a Santa Casa de Andradas. A diretoria da Instituição de Saúde vai utilizar a verba de R$ 20.645 para a contratação de uma assistente social. Foi a primeira vez que a Santa Casa apresentou um projeto para as penas pecunárias. Fomos contemplados, graças a Deus, ganhamos o benefício. Estou bem fazer parte de um projeto para assistente social, não só para ajudar todos os internados da Santa Casa como tal, porque precisamos, mas também para essas pessoas usuárias de drogas, de álcool, que precisam ajuda para se reinsertar na sociedade. Então, acho que tem um papel muito importante para a gente ajudar essas pessoas, e ajudar também os pacientes internados que, por algum outro jeito, têm algum problema e precisam ter uma ponte para uma ajuda. Ainda de acordo com o Pilar, a assistente social começará a trabalhar na Santa Casa já no próximo mês. O fato do Poder Judiciário contemplar as instituições com estes recursos deixa os seus representantes muito felizes, porque todas elas necessitam sempre da ajuda da população para manter de portas abertas. Foi uma fortuna mesmo, porque não só foi para a Santa Casa, foi para muitas instituições de Andradas, e agradeço mesmo o Poder Judiciário, porque ajuda muito a gente nessas circunstâncias que a Santa Casa se encontra, qualquer ajuda é bem-vinda, e imagina ter um assistente social que o pagamento seja ajudado por essa assistência jurídica. O Poder Judiciário, uma das funções dele também é contribuir com a comunidade, e várias entidades de Andradas foram atendidas, e isso com certeza vai ajudar muito para o município de Andradas. Gostaria de agradecer o Poder Judiciário de Andradas, em nome do Dr. Eduardo, juiz de direito da diretora do foro, e todas as entidades que participaram, de alguma certa forma, o benefício que está trazendo esses projetos para o município de Andradas.